Música Quem é? Quem será? Eu já conto com a Fabiola aqui, antes eu tenho um recadinho pra você. Olha minha gente, agora que o ano realmente começou, que tal ser dono do seu próprio negócio? Com o Pacta Print, com um investimento e parcelas a partir de R$ 120,00 por mês, você já pode ser dono do seu próprio negócio e conquistar a sua independência financeira. Afinal, eu já falo da Pacta Print há muito tempo e sei dos resultados. Então comece já uma atividade fácil e lucrativa, personalizando e vendendo camisetas. Olha a máquina aí, ó. Tem as canecas também, azulejos, sandálias, capinhas de celular e uma infinidade. Olha a camiseta que linda, ó. É uma infinidade de produtos. Olha a caneca aí, minha gente. Olha, é o melhor, o melhor pra você. E vendendo apenas uma caneca por dia, você já paga a sua máquina. O resto é lucro, o resto é din-din no bolso. Peça agora mesmo uma Pacta Print em 12 vezes, sem entrada e sem juros, com super desconto e ganhe um kit especial de produtos pra você já sair faturando. Ligue já. A caneca aqui na minha mão, ó. Ligue já. 3188-7000. 3188-7000. Ou acesse o site compactaprint.com.br e adquira a sua máquina. Se der ocupado, ligue novamente que a Pacta Print retorna a ligação sem custo. Nessa eu acredito e confio com o Pacta Print, quem tem, tá bem. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Não, me ajuda aqui. Tá tendo briga aqui? Ela tá... Ah, ah, ah.